Se não emagrecer, eu quero que ela encorde Eu não sabia que a dinâmica da vida de você Eu sei que essa linha é a força de homem casado Vou sempre ousadia, porque é de tiara Eu vou pra academia, ficar toda sarada Já parei a minha vida pra cuidar de você Eu vou pra academia, ele não vale nada E eu vou apestalhada, vou apaixonada Tomara que você me troque por ela Tomara que ela tenha um bom tempo com você Eu já vou estar bem longe, posso até sofrer Tomara que ela deixe a luta selada Que deu um golpe na barriga Com você, quando pude apaixonar Você é o meu coração É você que vai levar na galha É você que vai se arrepender É você que vai voltar chorando Quando vir o Jorge e o me agarram É você que vai levar na galha É você que vai voltar chorando Quando vir o Jorge e o me agarram Se eu não emagrecer, eu quero que ela encorde Você é o meu coração Você é o gatilho Quem é carcono Mas eu vou pra academia, minha amiga Tô dançada a caia Já parei a minha vida Pra cuidar de você Eu tô dançada a caia Eu tô dançada a caia Eu não vale nada Se eu enxergar Eu vou me apaixonar Tomara que você me toque por ela Tomara que ela dê um con E você Eu já vou estar Onde posso até sofrer Tomara que ela dê um con Prazer nada Eu não vale nada Eu não sei Eu tô dançada a caia Nasceu pra se ver É você Que vai levar uma cara É você Que vai se arrepender É você Que vai voltar chorando Quando vim Um Jorge e um me agarrando É você Que vai levar uma cara É você Que vai se arrepender É você Que vai voltar chorando Quando vim Um Jorge e um me agarrando Aí na salida Na salida Eu fiz a música E eu tô E eu tô dançada a caia Eu tô dançada a caia